O acidente aconteceu na madrugada do último sábado na MA020 entre Coroatá e Peritoró, logo depois da pousada Miluna. O PM Osmar Vieira da Silva Neto, mais conhecido como Silva Neto, saiu de uma festa no Espaço Cidade, na companhia de dois amigos por volta das três da manhã, em direção a um bar que fica na saída da cidade. No percurso, o carro de modelo Gold, com preta, perdeu o controle, saiu da pista e bateu violentamente em um porte. O impacto maior foi do lado do carona, onde estava o PM, que não resistiu e morreu na hora. Os outros ocupantes tiveram apenas ferimentos leves. O PM Silva Neto estava há seis meses lotado no 24º BPM de Coroatá e fazia parte do grupo da Força Tática. O seu corpo foi levado para ser velado e sepultado em Teresina, onde morava com a família. A PM da região divulgou uma nota de pesar pela morte do PM, agradeceu pela sua dedicação e pelos trabalhos na corporação.